E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toys, e galera, a gente tá aqui de volta com o Paladins E dessa vez eu tô aqui pra abrir com vocês e estrear aqui o baú de Halloween E faz tempo aí que eu não trago o vídeo do Paladins, cara, porque eu tava meio desanimado com o game Tava muito bug, cara, e um bug em cima do outro, um atrás do outro E ai cara, eu fiquei muito nervoso e eu parei de gravar um pouco Joguei, comecei a jogar menos também, porque eu tava me estressando muito Mas dessa vez aqui, vamos ver se melhorou alguma coisa nesse novo patch aí E bora lá, eu queria comprar com vocês aqui então as caixas de Halloween aqui, o baú de Halloween Quero ver se eu tiro umas skins bacanas aqui, eu tô louco pra pegar a skin do BK e da Eve A que eu mais quero mesmo é a do BK, cara, eu fiquei muito feliz quando eu vi que veio essa aqui do BK Porque desde quando eu comecei a jogar com o Bomb King, cara, eu tô louco pra ter essa skin aqui E nunca pude ter, porque é só no Halloween mesmo Então bora lá, vamos ver aqui Vamos comprar aqui Vamos começar, e me deseja em short, galera Bora! Boa! Ladrão de túmulos É o esqueminha que fica atrás do Torvald ali Boa, eu curti Mas eu quero é BK, eu quero é BK Boa! Eu uso as séries, vai ser bacana os bacanas, cara, da hora Opa! Nossa, aí sim, cara Do Grover Meu Deus, cara Depois eu vou equipar pra gente ver todos esses ki que eu tô pegando aqui, beleza, galera? Nossa! Arma épica! Ai, que delícia, galera! Era isso que eu queria, mano! Boa! Com o Genus, comecei a jogar com o Genus agora É um suporte ótimo, cara, recomendo Eu não tô equipando agora, galera, porque eu vou equipar só depois Quando a gente for jogar, pra gente jogar junto Na verdade eu vou equipar depois aqui, eu já vou equipar tudo com vocês Pra gente ver junto Boa! Tá vendo só coisa boa mesmo, cara Boa! Só tá vendo coisa boa Você tem coisa boa nesse baú, eu acho Quero Bomb King, quero Bomb King Não, eu jogo com ele Boa! Vassourinha da... Iri, hein? Nossa! Ai, que delícia Ai, era isso que eu queria, velho Era isso que eu queria Eu acho que eu peguei o kit todo do BK agora, cara É, eu não sei se eu compro mais aqui Acho que falta só mais dois baús, cara Vou comprar tudo, vai O que que vem agora? Vem Eevee Eevee Ah, que delícia, cara Boa demais Ainda só bons cristalzinhos, cara Não sei se eu compro aqui Cara, é muito difícil vir coisa boa aqui É muito, muito E 16, cara Eu acho que eu vou deixar assim, velho Vamos lá então equipar, cara É, talvez depois eu faço um vídeo abrindo aqui E alguns baús da Arca Beleza Bora lá equipar agora É, deixa eu aumentar aqui as opções Eu quero aumentar Nossa, tá em alto aqui já o bagulho Beleza, então Deixa assim Só ver uma coisa aqui, galera Ahn Que mudou sozinho ali minhas configurações, cara Eu não entendi Mas beleza Vamos lá equipar aqui a barada Vamos começar com o Androxus A mascarazinha dele aí Nossa, ficou da hora, cara Ficou muito da hora pra ele isso aqui, cara Muito da hora Vamos deixar equipado já É, vamos ver aqui quem mais Bomb King Ai, cara, que delícia Eu vou deixar por último, vai Vamos aqui no Grover Ahn Cadê o bagulho É, não é aqui eu acho É aqui Nossa, cara Muito da hora Muito da hora Essa skin aqui, cara Muito boa Eu não jogo muito de Grover, cara Mas Cara, essa skin aqui tá muito bonita Eu vou jogar só pra estrear a skin, cara Só pra estrear a skin Muito massa Tem mais alguma coisa do Grover aqui? Não é? Beleza Vamos aqui com Genos Ai, tá aqui Nossa, que da hora agora Ah, que da hora, velho Muito da hora Muito louco Muito doido Vamos aqui pro outro Quem foi mais, cara Service e o Ruckus Eu não jogo de Ruckus Eu nem tenho ele, cara Vamos aqui em personalizar Vamos colocar aqui Só pra ver como é que fica Não faz muita diferença Porque ninguém quase vê ele ali dentro, né Mas é bacana Vamos aqui pra Service Eu tô com a skin Essa skinzinha feia aqui dela Acho que uma das melhores skins aqui do game, cara Oh, skin da hora Vamos botar aqui a cabecinha dela De... Ha, que da hora, cara Eu vou ficar com isso aqui, cara Eu vou ficar com isso aqui Nossa, cara Que viagem, mano E a última aqui do Torvald Ah, não Não foi Vamos aqui Vamos personalizar Também não comprei o Torvald Mas eu vou comparar E começar a jogar com ele, galera Será que é aqui? Onde é que é, cara? Ou é aqui? É aqui Nossa Que da hora, cara Que da hora Muito show A Resc caprichou nessa utilização aí, cara Nessas skins aí, velho Vamos aqui agora na da Eve A Eve tem bastante coisa, velho Vamos começar aqui com Nossa, que da hora Vamos equipar tudo aqui já É só ver ela depois Depois nós estreamos junto aí a skin Beleza, galera? Nossa, olha que skin da hora, velho Que coisa mais linda Olha só essa skin Cara Acho que é a melhor skin dela, cara Melhor skin dela Muito top Muito top mesmo E agora vamos pro mais esperado E mais desejado Por mim, cara Que é essa coisa Ai, cara Como eu queria essa skin, velho Eu queria muito essa skin Bora equipar logo aí Aqui 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 E aqui Nossa, cara Essa skin aqui, velho Meu Deus Pra mim é a melhor skin, cara Pra mim A melhor skin é dele, cara Muito Muito top, cara Vale muito a pena Olha só, cara Meu Deus Eu vou estrear isso aqui Na ranqueada, cara Ai, cara Que delícia Tô louco pra jogar com ele agora, mano Muito bom, galera Muito bom E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Abrindo umas caixinhas Com vocês aí Se der Depois eu faço Abrindo as caixas ali Da outra atualização Nem sei se é da outra atualização Acho que é As outras caixinhas ali Não sei se eu vou abrir elas Ou não Tô em dúvida ainda Mas se eu abrir eu faço um videozinho, beleza E é isso O próximo vídeo então Vai ser estreando algumas skins Eu não sei qual Qual que eu vou começar Eu acho que eu vou começar com o BK, cara Tô louco pra jogar com ele, cara Não vou aguentar Vou ter que começar por ele Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado, tá bom Sapeca o like aí Pra dar aquela força no canal Deixa nos comentários Deixa o seu conteúdo Ou com qual herói Que vocês querem Começar a estrear as skins, beleza E é isso Obrigadão, tá bom, galera Compartilha aí o vídeo Com seus amigos Nas redes sociais aí Se inscreve se você não é inscrito E ativa o sininho Pra receber notificação de vídeo novo Lembrando que todos os dias Das sete até sete e meia Vai ter vídeo novo no canal, beleza E é isso Eu queria agradecer vocês Por ficar até o final do vídeo Tamo junto Vocês são os caras São as garotas É nóis E falow